Foi bem no início da minha chamada, eu esperei os convites para pregar chegarem, mas eles não viam. Então um dia eu entrei naquela minha brasilinha velha e com um amigo saí sem rumo, procurando estradas, sem pedágio, porque eu não tinha dinheiro para pagar, para chegar em alguma cidadezinha que tivesse uma Assembleia de Deus, pois com certeza haveria um culto, afinal de contas era um sábado. Encontrei uma cidade, encontrei a igreja, entrei na igreja, entreguei nas mãos de um diácono a minha fitinha cassete de pregação, eu orei. O culto começou, eu estava na nave da igreja sentado, o pastor recebeu a minha fita, olhou para ela com um olhar estranho, apresentou para os demais obreiros no púlpito e após o círculo de oração terminar de cantar, ele pegou aquela fitinha cassete, se dirigiu ao microfone da igreja, mostrou a fita para todos e disse, isso aqui se chama comida enlatada e nós, da Assembleia de Deus, não comemos comida enlatada. Quem traz essas fitas cassetes para vender na igreja são vagabundos que não querem trabalhar. Irmãos, disse ele, nem a paz do Senhor, deem a estes vendedores de mensagens enlatadas. Então ele pegou a minha fita cassete e jogou dentro de um lixinho ao pé do púlpito. Eu me encolhi, envergonhado, querendo chorar, no momento em que a igreja se colocou em pé para orar, eu saí, o meu amigo saiu comigo. Entramos na Brasilinha e andamos pelas estradas, em silêncio, sem comida, sem dinheiro. Estacionamos debaixo de uma árvore num posto à beira da estrada e dormimos dentro do carro. Aliás, meu amigo dormiu, eu só chorei. Eu duvidei naquela noite da minha chamada, eu estava desistindo de tudo, mas o Senhor me confortou e me disse, estou te testando. Eu venci aquela noite. No dia seguinte, chegamos em outra cidade, lá a porta se abriu, fomos honrados, Jesus operou. Pois é, o tempo passou. O Senhor me tornou conhecido e um dia eu recebo uma ligação de um pastor que queria que eu fosse pregador de seu evento a qualquer custo. Eu disse que não poderia ir porque já tinha agenda, ele insistiu, tentou outra data, mas eu também não tinha agenda porque aquele ano estava com a agenda cheia. Eu pedi desculpas e desliguei o telefone. Chorei de novo, porque era o pastor que jogou a minha fita dentro do lixo. Sabe, quem bate esquece, quem apanha não. Ele esqueceu o que fez comigo aquele dia, com aquele jovem desconhecido pregador, a quem chamou de vagabundo, mas agora o jovem se tornou pregador conhecido e ele queria o pregador na igreja dele a qualquer custo. A vida dá voltas. Hoje te desprezam, mas se você continuar confiando, lutando, caminhando, não desistindo, Ei, vá chorando, mas vá amanhã. Irão te querer, irão te convidar e Deus então te honrará no tempo dele. Nada como um dia após o outro e a promessa de Deus entre eles se cumprindo. Receba esta palavra. E se gostou, por favor curta, deixe uma mensagem aqui, compartilhe. Isso não lhe custa nada, mas me ajuda muito e pode fazer esta mensagem salvar alguém que está desistindo da sua chamada. Faça isso. Um abraço a todos. Um abraço a todos.